Olá pessoal eu tô aqui com o Multilaser MS80 vou dar uma dica para vocês quando a tela de vocês trincar ou tiver com algum defeito eu tô screen ele tem uma função é ótima para isso para fugir desse problema vou ensinar para vocês aqui ó vocês vem aqui na função de um pouquinho embaçado aqui na configuração aqui ó e aí você vem aqui em tela e opções avançadas e aí você clica aqui nessa função operação com uma mão no caso no meu aqui já tá ativado viu mas vocês vão que ativar de vocês e aí eu vou mostrar para vocês onde que tá o problema não tá descendo a tela aqui ó tá vendo aí eu vou fazer isso tá com esse problema já vou resolver esse de uma vez aqui ó vamos agora ver agora ó diminuir tamanho da tela agora tá funcionando tranquilo e aí para ativar é só fazer essa função aqui ó passar o dedo para cá ó tá vendo aí diminuiu e aí eu vou botar no armário mesma coisa ó e aí 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 e